Inscreva-se no canal Acho que é bom parar. Tá, perfeito. Estamos gravando e estamos gravando aqui, pessoal. Beleza. A câmera é essa aqui? É. Se quiser deixar você ficar aqui também, pode mexer. Deixa eu ver pelo menos assim. Vai ficar... isso. Aí. Pelo menos as pessoas me veem no sentido mais... Aí. Beleza. Né? Várias. Nossa pequena mágica. Bom... Agradeço a presença. Ter duas pessoas presencialmente aqui. Um professor aqui da Federal do Paraná. Realmente me orgulho bastante dessa contingência feliz. Agradeço ao Miguel por ter me convidado vir participar dessa... Desse trabalho do Nefit. Esse ciclo de apresentações, né? De pesquisas e tudo mais. Eu queria pedir as minhas sinceras excusas por não ter participado do primeiro movimento desse ciclo, que foi a apresentação da Melanie, né? Que faz um debate tão necessário a respeito da obra do McCormick. E, infelizmente, por contingência pessoais, realmente não pude participar. Mas fico muito feliz em saber que a gente pode usar esse espaço para discutir. Então, eu pensei em fazer uma fala breve, né? Talvez, no máximo, 15 minutos a respeito desse tema. É um tema, justamente, que acaba sendo estritamente correlacionado com o objetivo do Nefit, né? Que é discutir pesquisas que estão em andamento, né? Dos membros do Nefit. E, nesse sentido, eu acho que o meu tema se aproxima muito dessa nossa correlação estreita. O tema, propriamente, eu precisaria usar um pequeno tempo só para fazer uma espécie de genealogia de porquê ele existe, né? Porque discutir um tema como esse num grupo de filosofia e teoria do direito precisa de um pouco de história, talvez. Mas uma história pessoal, que não tem a ver com os grandes movimentos. Esse trabalho a respeito dessa virada antropológica que eu tenho feito nos meus trabalhos, ela parte de um projeto que eu apresentei na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Filosofia, né? Uma dissertação de mestrado, um projeto de dissertação de mestrado, apresentado lá no programa de pós, mas que por algumas adversidades acabaram, acabou não sendo concretizado, mas que tratava justamente sobre uma continuação de um trabalho que eu fiz numa das minhas pós-graduações sobre filosofia, que era justamente sobre o perspectivismo. E nesse perspectivismo eu relacionei uma espécie de diálogo possível, enquanto fundamentação epistemológica dos direitos dos animais, o perspectivismo do Nietzsche e do Viveiros de Castro. Então, acabou que essa correlação entre filosofia e antropologia ficou bem clara nesse trabalho. E eu lembro que o título que eu dei para esse trabalho foi Os Mil Olhos de Gaia, né? Mil Olhares de Gaia, que era um título que eu plagiei, assim, com todos os créditos e homenagem a um grande congresso que foi organizado pelo Eduardo de Castro na Federal do Rio, no Museu Nacional, em que vários antropólogos, filósofos, sociólogos, cientistas sociais foram convidados a fazer uma espécie de diálogo multidisciplinar a respeito de quais seriam os olhares de Gaia, né? E esse outro trabalho da dissertação da Universidade de São Paulo acabou virando como tornar-se Gaia, né? Então, como fazer os olhos se tornarem alguma coisa. E dentro dessa espécie de correlação, eu fiz um trabalho de arqueólogo aos contrários, porque eu acabei fazendo uma leitura contemporânea da antropologia para mais tarde chegar nos fundamentos, né? Afinal, a gente também parte de uma formação que não é justamente antropológica, e apesar de a gente ter uma disciplina a respeito da antropologia, a gente tem o nosso recorde jurídico que acaba determinando muito a nossa pesquisa. Mas não necessariamente o nosso pensamento, né? O nosso pensamento acaba, seja para pensar o direito, a filosofia do direito, o nosso pensamento são diferentes modos que podem ser convidados a mostrar novos olhares, novas perspectivas, né? A respeito do nosso objeto ou da nossa própria reflexão. Então, nesse aspecto, essa espécie de genealogia, ela apresenta a epistemologia do Claude Lévi-Strauss, né? Que é esse antropólogo francês famosíssimo, que tem uma obra gigantesca e muito extensa, e que eu não tenho a pretensão, nesse breve momento e nem num longo momento, de fazer uma análise miuçada da obra dele, que é gigantesca, e apenas talvez uma obra dele já seria o suficiente para um curso inteiro. Mas essa minha leitura a respeito dessa epistemologia do Claude Lévi-Strauss, ela parte de um problema que o Viveiros de Castro e, principalmente, o Bruno Latour, né? Um etnólogo francês contemporâneo, diretor da Sciences Po, faz um trabalho dele a respeito, principalmente, dessa nomenclatura, né? O problema de Gaia, o que fazer com a crise climática, quais são as relações, principalmente, em relação à natureza e à cultura. E aí que talvez o Viveiros de Castro e o Latour me levaram diretamente para a obra do Lévi-Strauss. E daí, a partir disso, dessa correlação e desse problema fundamental, que talvez eu possa falar um pouco sobre essa pesquisa que eu estou fazendo nos últimos tempos, depois que eu terminei o mestrado, para o meu projeto de doutorado, que é justamente uma mudança diária e que se debruça, justamente, numa densificação desse projeto que eu apresentei na Universidade de São Paulo a respeito de como se tornar Gaia, como lidar com a ecologia contemporânea, tendo em vista o problema de fundo da relação natureza e cultura. Então, nesse convite que o Bruno e o Eduardo me fizeram a fazer uma arqueologia do seu próprio fundamento, né, que acaba os dois sendo muito devedores e inspirados pela obra do Lévi-Strauss, a epistemologia do Lévi-Strauss é justamente trabalhar com essa separação. A epistemologia dele é realmente uma coisa muito complexa. Não vai dar tempo de discutir todos os aspectos dela. Então, para poder dar uma delimitada nesse tipo de análise, nesse tipo de leitura que eu tenho feito e pesquisado a respeito da obra dele, a epistemologia dele pode ser, de alguma maneira, apresentada de uma forma mais aprofundada e com conceitos já erigidos e bem articulados no livro que talvez seja um dos mais famosos dele, que é o Pensamento Selvagem. O Pensamento Selvagem é, de alguma maneira, o livro que acaba reorganizando a filosofia do ponto de vista da antropologia e, de alguma maneira, talvez a própria história, mas uma história na perspectiva de filosofia da história. Tanto que os dois principais interlocutores que o Lévi-Strauss acaba debatendo de maneira mais incisiva e discutindo cada vez mais profundamente em conceitos e revisões absolutamente opostas e intransigentes e que acabam sendo baseadas num estranhamento profundo que ele tem na leitura desses autores é o Sarkle, na perspectiva filosófica, daquilo que ele chama de materialismo dialético ou a crítica da razão dialética do Sarkle, que é o título de um livro dele. E um outro livro que é o livro do Kant, a ideia para uma história universal a partir de uma visão cosmopolita. Esses dois interlocutores acabam sendo, no campo epistemológico, os dois principais interlocutores do Lévi-Strauss fora da antropologia, dentro da filosofia. E me parece que esse livro do Lévi-Strauss é realmente um livro filosófico, mais do que um livro antropológico. Ele é um convite a uma reflexão que se coloca justamente nessa questão a respeito da separação entre a natureza e a cultura. Mas os modos como ele faz isso são bem diferentes desses dois interlocutores, que partem de uma visão profundamente conceitual a respeito da reflexão e de quais são os substratos do qual a reflexão deve partir e se erigir, enquanto que ele parte da análise etnográfica para poder fazer esse tipo de reflexão. Então eu vou utilizar essa obra do Lévi-Strauss como uma espécie de introdução para essa espécie de epistemologia dele no pensamento selvagem, fazendo referência a um curso que está sendo lecionado agora na Faculdade de Filosofia da Federal do Paraná pelo professor Marco Antônio Valentim, que é um professor responsável pela teoria das ciências humanas e que justamente faz essa discussão para discutir o que é afinal as ciências humanas e se a gente deveria realmente almejar que ela fosse isso que a gente determina e que tantos e tantos filósofos acabaram, depois do século XX, principalmente no século XX, erigindo de uma maneira crítica, mas também operando certas cisões em relação à história, à filosofia mesmo e à própria antropologia. Então, dentro desse arcabouço, eu vou usar o livro do Lévi-Strauss para poder discutir essa epistemologia a partir de duas leituras específicas. Uma no capítulo 1, que é denominada Ciência do Concreto, que é isso que ele tenta imaginar que é, de alguma maneira, a forma mais correta de mostrar qual é a consequência que a história universal dessa visão antropocêntrica fez da separação entre ciência e magia, como reunir isso, de alguma maneira, dando a outro nome a esse elemento chamado magia ou essa separação pré-científica, mitológica, que ele chama de Ciência do Concreto. E o capítulo 9 do livro, que é o último capítulo, chamado História e Dialética. Esse último capítulo, que foi lido pelo Foucault, discutido nas palavras e as coisas, e que chega a conclusões que são muito interessantes do ponto de vista filosófico e do que significa a antropologia para a filosofia. Porque o Foucault, quando lê esse último capítulo, eu até vou começar por essa referência, para a gente localizar bem quais são os interlocutores, quais são as reminiscências, os desdobramentos desse pensamento selvagem para uma espécie de modos do pensamento, é justamente a partir da leitura que o Levi-Strauss faz do Sartre a respeito do que é ou não a razão dialética. O Levi-Strauss vai dizer que o Sartre, no seu livro Crítica da Razão Dialética, é um grande filósofo analista. A crítica que o Sartre acaba apresentando da razão dialética é literalmente um meio de classificação muito próprio e muito adequado daquilo que a gente pode definir de maneira bem densa e acertada como filosofia analítica. Enquanto que o Sartre vai dizer que o trabalho do Levi-Strauss era, na verdade, um materialismo estético, uma tentativa de colocar a história da humanidade muito próxima da biologia e tentar trazer os problemas sociais para uma espécie de reino das formigas humanas no qual a biologia ia, de alguma forma, dissolver tudo aquilo que a gente pode chamar de ciências humanas. Mas, quando... É muito interessante porque nesse capítulo, e é por isso que é uma discussão bem próxima de por que existem as ciências humanas e o que a gente deve fazer com elas, o Levi-Strauss vai dizer que o grande objetivo das ciências humanas não é constituir o humano. Ele diz o homem, é o termo que ele usa, o filósofo antropólogo que é do século passado, e que eu posso usar, talvez, de alguma maneira, nesse nosso contexto, como humano. O objetivo das ciências humanas não é constituir o humano, mas dissolvê-lo. E ele usa uma metáfora muito interessante a respeito da redução da química. Quando você reduz algo em química, você faz com que as propriedades de alguma coisa se dissolvam em outras para que se tornem mais inteligíveis e melhor seja aprender e compreender as suas múltiplas propriedades. Então, de alguma maneira, reduzir não é simplificado, é de alguma maneira tornar mais inteligível. E, por isso, ele acaba vinculando essa discussão das ciências humanas com essa ciência do concreto, que é como ele abre o pensamento selvagem. E por que o pensamento selvagem é uma epistemologia, propriamente. E nessa separação, o pensamento selvagem ele aparece nessa distinção a respeito da natureza e da cultura, tendo em vista esses dois modos da razão. A ciência de um lado, a magia do outro. A magia associada, historicamente, e pela própria antropologia em momentos mais etnocêntricos, como o pensamento primitivo, pré-filosófico, pré-científico, no qual a magia é uma espécie de ritual no qual a cultura se desdobra e mostra as suas vicissitudes e suas utilidades. Ele usa essa expressão porque vários antropólogos acabaram definindo vários povos, várias culturas e sua relação com o conhecimento em relação ao que lhe era útil. Então, ele começa essa discussão a respeito do que é ou não a discussão sobre conceitos, conceitos, gêneros, espécies. Como é possível que uma tribo indígena do norte dos Estados Unidos conheça várias espécies de plantas que fazem parte da sua alimentação, da sua medicina e não tenha nomes para outras, que talvez não fossem úteis. E, nesse sentido, essa utilidade acaba aparecendo sob um olhar etnocêntrico. Porque, ao haver não nomes para cada uma dessas espécies, por exemplo, o trabalho de um botânico ficaria bastante estranhado para esse tipo de tribo. Afinal, por que ele quer categorizar todas as plantas que existem? Mas o Lévi-Strauss vai dizer que essa é uma leitura apressada e um tanto equivocada que os antropólogos fizeram justamente dessa relação do conhecimento. E, embora tenha uma grande complexidade a respeito disso, eu vou usar esse ponto de partida para chegar justamente aonde a distinção se opera no pensamento dele. E a gente consegue ver o que ele começa a constituir como esse pensamento selvagem. O Lévi-Strauss vai usar duas figuras para poder dizer o que opera-se nessa separação e nessa distinção. De um lado, ele chama que a visão científica e filosófica europeia dessa civilização, que é aquilo que os povos se dão a si mesmos, esse título de civilizador ou de civilização, pode ser expresso de uma maneira muito próxima em relação ao conhecimento com a figura do engenheiro. O engenheiro é aquele que, a partir de conceitos abstratos e, de alguma maneira, constituídos a priori, ele elabora um plano no qual todas essas coisas que estão ao seu redor passam a ser matéria-prima. Então, ele começa a reunir a matéria-prima de modo a organizar e concretizar o plano prévio que ele tem a respeito do modelo, dos conceitos que ele erregiu. Então, essa é a visão científica que o Lévi-Strauss tem a respeito da civilização europeia moderna. É uma civilização de engenheiros. E ele leva isso para a história lá atrás e tudo mais. Mas ele opõe isso a uma figura muito interessante, que é a da bricolagem, a figura do bricoleiro, que é um termo que existia nos jogos, mas que, de uma maneira bem clara, acaba entrando nessa discussão a respeito do conhecimento justamente na ausência de conceitos e na ausência de uma visão prévia, de um plano pré-concebido a respeito de como montar um desafio, como enfrentar o mundo que nos circunda ao nosso ao redor. A bricolagem, por ela não ter esse plano, ela não necessariamente é uma coisa cega. O exemplo que o Lévi-Strauss dá nesse primeiro capítulo é a de um pedaço de madeira que, olhado por um xamã shiux ou um índio de qualquer tribo, ele acaba podendo ser útil para ser a sustentação de alguma outra coisa. Então, no momento que ele conhece aquele pedaço de madeira, ele não conhece aquele pedaço de madeira como matéria-prima. Ele conhece aquela forma já pré-determinada que tem uma história em relação àquela pessoa que já conhece. O conhecimento é, de certa maneira, partilhado com as coisas que circundam aquele que pensa, diferentemente do engenheiro que pensa consigo mesmo. E a bricolagem acaba formando um ciclo de consecução diferente da engenharia. que, por não haver um plano prévio e por haver uma espécie de relação com todos os objetos, o que resulta dessa bricolagem é uma coisa diferente do resultado da engenharia. E nessas duas relações aparece uma relação fundamental para a epistemologia, que é, do ponto de vista da engenharia, o ser humano é o único que pensa e a sua relação de pensamento é somente consigo mesmo. Tudo que lhe circunda é, de alguma maneira, um outro que está para ser subsumido por ele, por sua história e seu conhecimento. Enquanto que, na bricolagem, nos indígenas, essa relação estabelecida com todas as coisas faça com que a relação do conhecimento não seja uma coisa de si para si mesmo e nem de um humano para si mesmo, mas de um humano para outros humanos. E aí que esterça a principal separação que é esse problema gigantesco que a gente tem na filosofia e também na antropologia e principalmente por conta da crise climática hoje em relação à cultura e à natureza. Então, a bricolagem acaba mostrando uma passagem muito bonita do Peirce, aquele linguista americano famoso, no qual ele diz que algumas coisas na bricolagem, a expressão em inglês é it addresses somebody. Isso se dirige a alguém. E colocar o it no início, sabendo que a história do inglês é a de colocar o it para as coisas, que as coisas se dirigem a alguma coisa, é romper de uma maneira epistemológica com essa separação. Algo que está dentro de nós, que tem a ver com essa nossa história universal, que é uma história da cultura. O Kant quando diz nesse livro que o ser humano é um fim em si mesmo e a partir desse fim de si mesmo ele pode fazer a história de toda a humanidade, ele está fazendo uma história universal, mas é interessante como esse conceito não cabe dentro daquilo que historicamente a gente chama de cosmos, a natureza enquanto esse grande fora. Então, essa história universal que o Kant tem não é uma história do universo, ela é uma história dos seres humanos, que é uma outra coisa bem menor, uma única espécie que dentro de todo o jogo do cosmos tem um papel fundamental do ponto de vista do conhecimento. Mas é aqui que aparece a grande divergência entre o Sartre e por isso que eu comecei com essa discussão dos dois a respeito das formigas. O Sartre vai dizer que esse materialismo estético de Lévi-Strauss é uma espécie de reducianismo biologista que vai transformar a sociedade humana em um bando de formigas que a gente consegue entender de uma maneira biológica. E o Lévi-Strauss vai começar o trabalho dele invertendo essa mesma crítica e dizendo as formigas com todas as suas relações, seus formigueiros, as suas relações bioquímicas, a sua fisiologia, elas existem independentemente. Então, de um ponto de vista, elas não nos devem nada. Então, de alguma forma, elas são tão perfeitas e vivem tantos para si quanto nós para nós mesmos. Então, de alguma maneira, a antropologia, a filosofia e a sociologia tomaram desse empréstimo dos reinos animais e das divergências que eles têm entre si a nossa própria distinção entre culturas. E, nisso, o Lévi-Strauss acaba nos convidando, e é com isso que eu pretendo terminar essa fala para a gente começar uma espécie de diálogo, tentando dissolver o ser humano. Ele diz que o objetivo dele e o objetivo das ciências humanas é resolver, né? É a resolução do humano no não humano. É, literalmente, não reduzir o ser humano do ponto de vista, assim, de simplificação, mas colocá-lo de volta na natureza. No momento, e daí a frase que eu uso para determinar isso é justamente uma frase muito interessante do Lévi-Strauss, que ele diz, no momento em que nós entendermos que a matéria é inerte, talvez não seja exatamente inerte como preza o nosso cartesianismo, talvez toda a história da vida possa ser contada de uma outra maneira. E dissolver o humano é justamente colocar uma espécie de proposta de fazermos uma história universal. Essa universal mesmo, do ponto de vista de que nós fazemos parte do cosmos e, de alguma maneira, a melhor representação, talvez, dessa sensação que o Lévi-Strauss tenta trazer e analisando de diferentes etnografias e diferentes interlocuções que aparece expressa no livro do Ailton Krenak, Ideias para Diário ao Fundo do Mundo. Tudo o que eu penso, o Ailton diz, tudo o que eu penso é natureza. Nada que eu veja não é natureza. Tudo é natureza, inclusive eu mesmo. Então, essa relação natureza e cultura é justamente por onde talvez essa epistemologia do pensamento selvagem vai trabalhar para tentar reunir, de alguma maneira, essa cisão, uma sombra que seria a magia, a ciência que seria essa coisa sólida, mostrando que, na verdade, os dois pertencem a uma espécie de imaginação especulativa primeira que, de alguma maneira, forma uma epistemologia que vai levar diferentes caminhos para cada uma das duas, os rituais mágicos, mas também os métodos científicos. E, de alguma maneira, ele acaba mostrando que essa... Tem toda uma discussão a respeito da relação entre os signos, as imagens, os conceitos, que são justamente os termos da linguística que vão emprestar uma espécie de legitimidade para essa discussão epistemológica, mas que eu acho que demandaria mais aí uns bons tempos para a gente poder discutir. Mas eu só queria também mostrar que, nessa epistemologia do Levi-Strauss, de alguma maneira, o pensamento selvagem, essa intuição especulativa precedente, ele está presente em todos. E aí é onde ele define, historicamente, o grande problema. O grande problema não nasce com a modernidade, não nasce com o renascimento, não nasce na Europa. O problema histórico fundamental que gera essa divergência e gera essa separação daquilo que ele chama de pensamento selvagem e, de outro lado, pensamento domesticado, para ele existe na revolução neolítica. O momento em que a encruzilhada do ser humano, uma grande história da humanidade, muito mais regressa do que as pedras que foram nas nas primeiras civilizações, apresentou uma encruzilhada. De um lado, o caminho nômade, a madeira, a colheita, a caça, e, de outro, o fogo, o metal, o sedentarismo, a domesticação dos animais. Então, nesses dois momentos, ambos, independentemente da escolha histórica que se foi feita, ambos permaneceram selvagens, até que um deles foi domesticado. E é sobre esse pensamento domesticado que os efeitos climáticos acabam tendo que ser imperiosos para que a gente volte à reflexão de qual é o nosso papel com a natureza e qual é o papel da nossa cultura no encargo de protegê-la ou de não sermos obliterados por ela. Então, mais ou menos, é essa a leitura que eu tenho feito dessa epistemologia do Lévi-Strauss e que eu queria compartilhar com vocês para tentar imaginar, talvez, uma especulação selvagem que se possa fazer do papel do direito ou do papel da filosofia do direito. E quais são também os efeitos dessa espécie de domesticação que se faz do pensamento dentro dessas nossas disciplinas que não tem um diálogo antropológico forte e que acabam, de alguma maneira, fazendo uma história universal. Então, era mais ou menos isso. Era mais ou menos isso. Eu tinha como fala, assim, para a gente poder discutir. Eu acho que eram 15 minutos, né, Miguel, que você tinha comentado. Agradeço muito vocês. Poderia ficar mais, mas a gente se empolga e quando as coisas a gente gosta, que estuda, aí é mais complicado. Então, olha, o pessoal que está aí assistindo, eu ganhei um tempinho a mais. Acho que eu vou investir, então, nessa discussão a respeito dos conceitos para deixar um pouco mais claro essa divisão entre o bricolero de um lado e o engenheiro do outro. Isso é uma discussão da linguística muito interessante, porque, na linguística, as operações de conhecimento, elas se, de alguma maneira, como nós somos sempre guiados, de alguma maneira, pelos nossos sentidos, o sentido mais ornamentado e aquele que é mais utilizado é justamente a visão. Então, de alguma maneira, a imagem, ela tem vários fins antropológicos, filosóficos ou linguísticos, ela tem um papel fundamental na relação do conhecimento. A observação é, de alguma maneira, a relação fundamental com o fora de nós mesmos para estabelecer algum tipo de significado sobre o que nos circunda. e, de alguma maneira, a relação das imagens, ela precisa passar por um processo de depuração durante o processo epistemológico para ela chegar no seu resultado último e final, que é, no nosso pensamento de engenharia, o conceito. Porque o conceito, ele é um instrumento poderosíssimo. Ele é um ente abstrato que cabe enquanto instrumento de comunicação, enquanto significante, e ele traz dentro de si o próprio significado. Só que essa relação, ela está mediada por uma outra coisa que é estudada pela linguística e que o Lévi-Strauss encontra de maneira muito forte e, de uma certa maneira, bastante disseminada entre esses povos ditos primordiais. Ele usa esse termo, mas, na antropologia, se chamava os primitivos. Porque são as tribos indígenas em vários lugares do mundo que operam justamente com uma estrutura epistemológica e linguística que vai dar aso à bricolagem, que é justamente o entrecaminho entre o conceito e a imagem, que é o signo. O signo é capaz de comunicar, de definir o que é o seu significado e ele é capaz de, de alguma maneira, fazer com que aquele mesmo que o pensa, de alguma forma, se inclinar. E é ali que esse processo da bricolagem opera. Porque como esses povos indígenas, daquilo que o Lévi-Strauss chama em um outro livro dele, o Tandemismo hoje de Sociedades Frias, e daí tem ali toda uma discussão histórica de qual é o papel da história para definir qual é o estágio de uma cultura, ele vai dizer que as sociedades frias têm essa bricolagem porque as coisas dizem coisas para elas. E as coisas são muito chamativas, elas são muito persuasivas para estabelecer relações de conhecimento com esses povos. Então, uma espécie de intuição prévia, ou aquilo que chama de imaginação especulativa antecedente, ela se estabelece, por exemplo, numa sensação, nisso que ele define a magia como sombra, uma espécie de intuição que os observadores têm, e daí ele remonta a esse neolítico, remonta a esse caminho pregresso da humanidade, muito mais antigo do que a nossa história, propriamente cultural, que é justamente a de organizar, a partir dessa sombra, uma espécie de observação minuciosa de todas as coisas. e ele dá inúmeros exemplos de diversos povos que têm um conhecimento em inúmeros termos, estritamente auridos a partir de classificações que são derivadas da observação, de uma espécie de curiosidade fundamental, uma espécie de conhecimento que se estabelece a partir da observação, que, de alguma maneira, se assemelha muito com a maneira de observar do pensamento, para usar o Thomas Kuhn, pré-paradigmático. A gente observa as coisas, de alguma maneira, forma essas imagens e, a partir delas, constitui uma espécie de maneira de lidar com essas imagens, lidar com esses signos, lidar com esse conhecimento, a partir da observação. E, nesse aspecto, usando esse termo, se a gente fosse salvar o pensamento do Thomas Kuhn, usando essa ideia de um pensamento pré-paradigmático, o ritual da magia, de alguma maneira, a preocupação excessiva de tentar trazer de dentro do cosmos todos os elementos que precisam ser observados para que o ritual tenha, de fato, um efeito sobre a natureza e sobre aquele próprio que faz parte do ritual, eles se assemelham muito. Eles são maneiras muito próximas de lidar com o mesmo problema. E, nesse aspecto, de alguma maneira, a magia acaba indo além da própria ciência. Porque o pensamento científico, de alguma maneira, e é por isso que o Lévi-Strauss usa a química do século XX e do século XIX, como maneira de exemplificar isso, durante muito tempo, vários efeitos fundamentais da química e várias relações que hoje são ditas como fundamentais da química eram tidas pelos próprios químicos como objetos secundários que não mereciam ser investigados. Então, por esse aspecto, de alguma maneira, a magia mostra uma preocupação com conhecimento talvez superior à própria relação do método científico. Porque ela tem como fundamento e como objetivo trazer o maior número possível de preocupações. Seja as alianças que se faz com as águias em um determinado momento histórico de uma tribo indígena, seja no momento em que o rio seca e volta a correr de uma maneira mais vigorosa, todos esses elementos são justamente uma espécie de preocupação com o conhecimento que, de alguma maneira fundamental, aparece imanente nesse pensamento selvagem, que é justamente uma espécie de curiosidade fundamental por todas as coisas e que acaba lidando com essa relação da natureza e cultura através de algumas mediações. Por exemplo, um dos capítulos desse livro do Levi-Strauss, o Pensamento Selvagem, é o indivíduo como espécie. Nesse capítulo, o Levi-Strauss vai falar sobre essas questões a respeito dos animais, de como a gente se difere deles e de como a gente se difere de outros seres humanos com base nos animais. E aí vem toda a discussão a respeito do totemismo, as investigações antropológicas e as proibições alimentares, os problemas ritualísticos que têm a ver com o pensar os animais, que é uma questão muito importante para a filosofia indígena, mas que de alguma maneira é um dos nossos ramos na ciência da biologia. A taxonomia da biologia lá nos reinos animais já dá conta de um problema fundamental da filosofia indígena, que não precisa de maiores mediações, precisa apenas de classificações. Então, nessa discussão, a espécie e os animais aparecem de uma maneira a mostrar o lado oculto. Acho que talvez esse exemplo etnográfico sirva para a gente conseguir compreender essas separações que o pensamento selvagem faz e que acabam tendo outros tipos de consequências dentro disso que ele chama de pensamento domesticado. E um desses dois dobramentos está justamente em uma análise que o Eduardo de Castro faz em um livro chamado La Mirada del Jaguari, que não tem tradução portuguesa. É um livro escrito por um antropólogo brasileiro que não tem versão em português, mas isso é muito comum, vários livros do Eduardo são escritos em francês e ele não traduziu todos para o português, o que mostra talvez um pouco da nossa herança antropológica etnocêntrica, de alguma maneira pensando em francês essas questões. Mas o exemplo que ele dá é de uma tribo indígena amazônica, no qual o mito fundamental da separação, da criação das coisas, ela se dá sob o manto da humanidade primordial. Tudo o que existiu e partiu a existir a partir desse mito de criação eram seres humanos. Seres humanos das mais diversas maneiras, cores, momentos de parentesco, relações sociais, momentos de guerra, momentos de várias construções, mas que em um determinado momento da criação padeceram de serem especizados. Alguns humanos, por conta de uma trama complexa, acabaram se tornando o manto de algum outro bicho. E aí vieram os jaguares, aí vieram as anacondas, aí vieram os javalis, aí vieram os papagaios, aí vieram os peixes. Todos eles se transformaram em animais. E é esse o estágio que a gente está hoje. É isso que eles pensam. Esse é o nosso mito de fundação, no qual todos os animais são humanos. Humanos porque eles nos oferecem uma máscara, no qual você pode se reconhecer a partir de um olhar que parte do outro, e que nesse encontro não necessariamente o único que continua saindo, pensando, seja o ser humano. O encontro com qualquer animal de outra espécie faz aparecer nesse pensamento do Viveiros de Castro, que é uma remonta a essa discussão do David Strauss, em um mundo secreto. que é justamente aquela discussão na epistemologia a respeito da queda da árvore. A árvore cai e nós ouvimos a árvore caindo. Se a gente não ouve a árvore caindo, significa exatamente, necessariamente, que a árvore não caiu ou significa que nós somos incapazes de ter ouvido ela cair? Que é justamente o fundamento epistemológico que dá aso a essa perspectiva de imaginar que os animais também têm uma vida secreta. e que, para eles, e aí que vem essa operação fundamental que o Levi Strauss acaba retomando para discutir essa relação e essa cisão entre a natureza e a cultura de um lado, a natureza de um lado e a cultura de outro, é justamente quem nos garante que os animais, quando nos veem, não veem justamente a natureza para a sua própria cultura, como a gente vê eles com a nossa cultura e eles a natureza. Enquanto, o Moniveiros dá um exemplo muito interessante naquele livro dele, As Metafísicas Canivais, que ele diz que quem nos garante que os tapices não estão construindo templos para fazer seus rituais, suas alianças, no momento em que não tem ninguém na árvore. Eles estão lá construindo alguma coisa, tendo em vista uma grande aliança cósmica, fazendo parte do cósmico que eles fazem. Quem nos garante que o jaguar, quando bebe o sangue de alguém, de alguma presa que ele matou, de algum inimigo que ele derrotou, ele não está literalmente bebendo uma cerveja dentro daquele ritual que para ele é a cultura? Quem garante que aquelas garras para ele não são adornos culturais? É aí que eles começam a, literalmente, nos trazer uma sensação de estranhamento muito grande. Porque esses adornos culturais vistos sob uma perspectiva biológica rompem diretamente com a nossa separação entre aquilo que é cultural e aquilo que é natural. E é justamente nesse aspecto que o Lévi-Strauss vai dar aso a, de uma certa maneira, valorizar essa espécie de ciência do concreto. que é justamente não repudiar todas as hipóteses a priori, tendo em vista que nós não somos, e aí ele nega o Kant, nós não somos o fim último em si mesmo, o cosmos não foi reduzido à nossa história, nós fomos, nós fazemos parte desse cosmos. Então, de alguma maneira, o objetivo é nos colocar nele novamente para que a gente pense a relação cosmos e humanidade em um outro estágio relacional, no qual o homem, a humanidade, não vai se perder na natureza, vai se transformar numa coisa que foi simplesmente extinta. Mas a própria natureza vai se humanizar. De alguma maneira, é por isso que o Lévi-Strauss usa o termo, é uma espécie de humanismo generalizado. Então, a gente até salva o humanismo, mas agora ele vai valer para todo mundo. Então, a nossa cultura não vai ser o padrão para poder impor distinções entre nós mesmos e com a natureza. A gente vai reunir-nos todos dentro do mesmo patamar. Então, acho que eu posso ficar por aqui, porque agora eu já concluí a ideia, mais ou menos, apresentando esse primeiro capítulo e essa discussão a respeito da dissolução do ser humano na natureza. E, se eu fosse a lenha, talvez eu fosse já discutir coisas que têm a ver com a minha pesquisa, o meu projeto da tese, que, de alguma maneira, rompem com o tema aqui da nossa conversa e, de alguma maneira, prefiro deixar para um outro momento, um momento que a gente possa discutir especificamente isso. Mas é isso. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta. para mim é excelente poder utilizar esse espaço para discutir pesquisa. O Miguel sabe disso. Que é o momento que a gente pode sair do nosso gabinete, de alguma maneira, filósofos, historiadores, antropólogos do gabinete, e poder trazer a discussão que não seja para uma banca, não seja para um processo seletivo. que é, literalmente, encontrar pessoas que estão dispostas, que estão aqui ouvindo, e que, de alguma maneira, possam trazer alguma visão, uma perspectiva que foge, que sempre nos foge de alguma coisa. Mas é isso aí. Muito boa fala. Você pode se perguntar. Tem que fazer o seu respectivismo, que a gente tem que fazer o próximo curso. Eu queria saber se, se eu procurar alguém com direito, né? Não, não. Eu vou trocar de área. Eu troquei de área já nesse começo desse ano, que eu agora sou matriculado no curso de antropologia da Federal de Minas Gerais. Aí, por conta de algumas vicissitudes, o curso acabou se dando de maneira híbrida e presencial. Então, eu estou aproveitando nesse espécie. Mas o doutorado eu pretendo apresentar na antropologia. Principalmente porque grande parte desse trabalho está baseado na obra da ecologia do Bruno Latour. Então, a ecologia, na verdade, é uma espécie de mediação mestra que acaba tendo que relacionar filosofia, antropologia, ecologia, de alguma maneira, para poder discutir essa relação natureza e cultura. E quais são os efeitos disso. Então, eu pretendo fazer o... Acho que tinha uma pergunta aqui, né? Mais uma pergunta. Mas, de alguma maneira, eu pretendo apresentar esse projeto na antropologia, né? Mas, provavelmente, lá onde o próprio Bruno Latour está, né? É uma discussão que lá é muito forte. É um nicho que tem diversas reminiscências e outras referências. E que eu pretendo colocar a essa disposição. Então, acho que não vai ser no direito, mas na própria antropologia. É exatamente isso, Julio. É perfeitamente isso, né? De um ponto de vista selvagem, né? Do pensamento selvagem, o animal, ele é humano para si mesmo. Acho que esse é um termo que o Viveiros de Castro usa e que, de alguma maneira, brinca com essa nossa relação que talvez seja bem expressa por uma palavra em inglês, que é sonder, né? Sonder expressa aquela sensação de que todos os seres humanos que você encontra, de alguma maneira, tem uma história tão complexa quanto a sua. Tem vivências tão complexas quanto a sua. Tem uma bagagem tão complexa quanto a sua. E que, no momento em que vocês se separam, ele vai continuar existindo. E ele vai continuar tendo a sua complexidade. E, dentro desse conceito, talvez abarque a multiplicidade gigantesca, quase inimaginável, que é o mundo e existir com as pessoas. Cada uma delas é um mundo em si mesmo, né? Cheio de sentido. Como podemos ser humanos? Precisaríamos fazer o quê? Então, eu acredito que a gente não precisa fazer nada dentro do pensamento selvagem. Porque, de alguma maneira, se a gente pega essa espécie de mito fundador ou essa mitologia, nós todos somos. É por isso que o Viveiros de Castro usa essa mitologia para poder mostrar como a gente opera decisões graves entre cultura e natureza dentro da taxonomia das espécies, por exemplo. Então, ele usa esse mito fundamental para justamente trazer à tona uma espécie de resquício fundamental da criação que vem a nos abarcar a todos de uma espécie de mito fundacional no qual todos nós éramos humanos. Então, as nossas divisões entre espécies, entre fisionomias, entre corpo, elas não se distinguem de um ponto de vista, digamos, da alma. É por isso que o próprio Viveiros de Castro, e tem toda uma discussão no próprio Lévi-Strauss, que o Viveiros de Castro tem um livro chamado A Inconstância da Alma Selvagem, que é justamente essa alma, essa alma fundamental que acabaria abarcando a todos nós e que, de alguma maneira, não se veria completamente extinta simplesmente pelas nossas distinções físicas. Então, nós não precisamos fazer nada para nós sermos humanos. Nós também somos um animal, então, do ponto de vista dessas nossas distinções de taxonomias biológicas, de alguma maneira, a gente já tem essa espécie de alma humana compartilhada entre todas as pessoas, que é o objetivo do Lévi-Strauss, justamente, humanizar a todos, para que a gente possa salvar o humanismo do que ele fez consigo mesmo, que é uma espécie de cisão drástica entre tudo aquilo que é a grande interioridade do pensamento e o grande fora do universo. Hoje mesmo eu estava lendo uma matéria que mostra que todo o hidrogênio que nos compõe enquanto corpos humanos, que compõe a atmosfera do nosso planeta que nos abriga, ele foi criado há 13 bilhões de anos dentro daquele evento singular que foi a expansão universal. Então, de alguma maneira, tudo que compõe o agora já está aqui há muito tempo numa primordialidade sem tamanho, mas é mais ou menos isso, é uma espécie de humanidade pregressa. Vai ter várias discussões, porque esse argumento, apesar de eu usar ele e eles também usarem, os antropólogos usam para trazer justamente um estranhamento. A teonografia tem esse papel de alguma maneira nos estranhar com algum conto que a gente nunca imaginou que pudesse ser pensado por alguém. Então, de algum modo, esse argumento se torna persuasivo por conta do estranhamento. Mas às vezes ele não é justamente um argumento, digamos, epistemológico no sentido científico. Então, se a gente parte da concepção da própria biologia, essas separações que a gente estabelece, o ser humano acaba entrando dentro de uma trama no qual ele não parte de uma rede, né? Ele não se encontra numa rede. Ele, de alguma maneira, se encontra numa pirâmide no qual o topo é ele, porque ele tem essas imensas capacidades de engenharia, ele tem capacidades civilizacionais, ele tem capacidade de reduzir outras culturas a uma grande história universal, sendo que o ponto de partida dela não remonta a uma caminhada, a pregressa muito longínqua, mas a um momento definitivo, um momento fundacional, talvez para usar o termo que o François Oste usa, né? A fundação do tempo, né? O momento que a gente elege enquanto cultura um momento para fundar alguma coisa. E aí o tempo passa a contar a partir desse momento fundacional. Ele não conta com todos os milhares de anos, né? Hoje tem um livro muito popular, né? Que foi feito por aquele historiador israelense, Yuval Noah Harari, que é o Sapiens, que ele faz lá uma espécie de trabalho paleontológico e historiográfico para poder dizer essa espécie de história natural do ser humano que remonta a 300 mil anos atrás, em momentos em que Jericó nem era pensado, muito antes de ser pensado, e que de alguma maneira nos colocam nesse mesmo lugar, né? Nos colocam nesse mesmo lugar de ser um animal sem cultura. Porque aí se não tem nada erigido, não tem nada construído, né? Não tem um grande palácio, não tem uma rua, não tem uma sociedade estritamente construída no sentido que a gente estabelece historicamente para definir o que é o início de uma civilização ou não, a gente se assemelha bastante a um bando de elefantes que anda pelo planeta e que de alguma maneira precisa achar água, precisa achar comida, tem que cuidar das crianças, tem que achar outras tribos de elefantes que às vezes necessariamente não vão ser inimigos, mas às vezes vão disputar recursos, e de alguma maneira a gente acaba virando um primata bem selecionado, né? E nesse aspecto, a nossa complexidade, ela não necessariamente precisa morrer, e é isso que o Lévi-Strauss está tentando mostrar. Tudo que a gente fez, a nossa capacidade de conhecimento gigantesca, né? A ciência, a astronomia, a capacidade dos conceitos erigirem as armas nucleares, ou mesmo fertilizantes, é uma coisa que não necessariamente vai sumir se a gente se colocar em perspectiva de alguma outra, de um outro ponto de vista, né? E justamente tentar problematizar essa perspectiva do ponto que ela parte de uma visão que é cultural, que é a nossa, que só nós teríamos cultura, para todo o resto que seria natural. Então, as formigas, elas são assim, são pouco complexas, elas não têm liberdade, elas não têm livre-arbítrio, porque a biologia vai acabar sendo a maneira como elas vão ser regidas, elas são apenas instintos, né? Mas é interessante porque o Lévi-Strauss acaba fazendo uma leitura bem profunda do Darwin, né? E o livro do Darwin é um monumento intelectual muito forte, e que foi mal lido, de alguma maneira, por inúmeras pessoas, né? Até os nazistas leram o Darwin de uma maneira bem equivocada. Mas, assim, é interessante reler ele em boas traduções, porque um conceito fundamental que define a relação dos animais com os humanos é justamente o instinto, né? O ser humano é livre porque ele não... Isso é uma discussão do Rousseau, né? O Rousseau, o Locke, eles vão discutir isso, que a liberdade está justamente em nós não nos curvarmos ao instinto. Mas se a gente for na biologia mesmo, lá onde vem esse conceito, o Darwin diz que o instinto é uma aptidão intelectual. Então, são várias distinções que não necessariamente precisavam ser inferiorizadas. De alguma maneira, elas têm uma complexidade fisioquímica tão complexa quanto o nosso cérebro. De alguma maneira, elas se assemelham a isso. Exatamente, exatamente. Isso que o Lewis trouxe, Julia, ele vai se chamar de empréstimo, que a cultura faz da biologia. As inúmeras diferenças que existem, por exemplo, em questão de adornos, né? A gente é no mito do Prometeu, né? Nós somos o desprivilegiado total. Não sobrou nada pra nós. Fizeram todos os animais. Epimeteu, o grande tolo da criação mitológica grega, deu os animais tudo. Deu as garras, o pelo, a agilidade, a beleza. E nós não sobrou nada. Daí pra gente tem que ficar ao fogo. Porque não sobrou mais nada além disso. Mas, do ponto de vista dessas diferenças, dessas diferenciações que existem a partir dessa observação fundamental, né? Porque o Lewis trouxe, ele tá discutindo e tá trazendo uma história, e é por isso que ele discute o que é o sentido dessa filosofia da história. É porque ele tá tendo como marco, não uma civilização pregressa ou uma outra civilização. Ele tá tendo como marco uma espécie de fundação civilacional premeva, né? Que é a revolução neolítica, né? Que ele chama de paradoxo do neolítico. Porque é nessa encruzilhada que ele tá querendo colocar o ser humano. Ele tá querendo fazer a gente voltar e olhar pra um momento em que a nossa cultura era tão sofisticada, tão cheia de observações, cheia de elementos, que cada povo mostra isso em ensaios etnográficos feitos pela antropologia em vários lugares do mundo. Toda cultura tem o seu padrão cognitivo e o seu padrão de conhecimento tido como o mais sofisticado. Pra cada cultura, aquilo que se pensa e aquilo que é o saber é a coisa mais sofisticada que existe no mundo. Então, lá atrás, quando nós não tínhamos nem nos abaixado pra poder construir a primeira casa, quando a gente caminhava realmente como coletores, como pessoas que são nômades, uma grande caminhada, uma diáspora do globo, de alguma maneira, a cultura daquelas tribos era tão complexa quanto hoje é, por exemplo, Paris, é, por exemplo, Nova York, é, por exemplo, aqui em Curitiba. Tem uma grande maneira de visualizar essas observações, e é por isso que ele vai trazer essa epistemologia pra questão da imagem, a questão da observação, a questão do conceito, a questão do signo. Porque lá atrás, embora o conceito não tivesse guiado ainda pra uma engenharia, que ia ser capaz de criar os jardins suspensos, ia ser capaz de criar o próprio Palácio de Jericó, ela era, de uma certa maneira, ritualística e muito rigorosa, né? Pra você conhecer todos os tipos de planta que poderiam ser, de alguma maneira, medicinais, usadas em rituais, alianças com outros animais, alianças com hecatompes ou grandes dádivas da natureza, né? Um lugar maravilhoso que é abundante em comida, é abundante em sombra, água fresca. Precisava-se manter essa relação com o cosmos, de alguma maneira, organizando esses rituais, essa magia, e, de alguma maneira, essa pré-ciência, ou mesmo essa ciência do concreto, né? Que é isso que o Levi-Strauss vai tentar chamar a atenção, né? Então, deixa eu ver, aqui a pergunta do Rafael. Então, seria... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não sei, Rafael, se eu compreendi bem a sua questão. Porque, de alguma maneira, você está, talvez, mostrando uma espécie de relação intersubjetiva que aconteceria entre nós humanos, né? De alguma maneira, talvez pela linguagem, né? Porque a gente pode estabelecer relações intersubjetivas de maneira muito fácil, né? Mas, isso não aconteceria num momento, uma espécie que você disse, de não permitir essa coisa fundacional entre os animais. Mas, hoje a gente sabe que a linguagem, ela é um instrumento de múltiplas formas, né? Porque, dentro da biologia mesmo, a linguagem que é dita dentro dessa leitura, né? A respeito dos instintos, ela acaba sendo, por exemplo, complexificada em um caso bem específico que o Darwin usa. É um exemplo muito interessante que o próprio Darwin usa quando ele diz, por exemplo, sobre a estética. A linguagem, ela é tida como um instrumento poderosíssimo do ser humano, porque, de alguma maneira, além de nos fazer simplesmente cooperar com os outros, conseguir resolver conflitos, a gente também consegue expressar coisas belíssimas, né? A gente consegue expressar a poesia, mas a poesia no sentido da arte, a grande arte. Essa que faz comover, faz se sentir, tem um sentido do cosmos, dá sentido ao cosmos, né? Então, a estética, né? Seria essa, talvez, a função última da linguagem, para além dos seus fins pragmáticos, a arte. E o Darwin compara o senso estético do ser humano e os seus embelezamentos que ele faz de alguns animais, né? Ou mesmo adornos que eles usam de outros animais, mas, principalmente, ele usa o caso do galizé, né? Que, na Inglaterra, ele é, por conta de um festival, historicamente, ele é embelezado pelas pessoas, né? E, de alguma maneira, as pessoas fazem vários adornos naquele galizé para poder, de alguma maneira, mostrar a sua arte para os outros. E ele compara esse centro estético do ser humano com a seleção que as aves fêmeas fazem das aves machos, por exemplo, na Ilha do Paraíso, né? E, para poder nos fazer sarcasticamente, ironicamente, rir de nós mesmos ao ver que os machos daquelas aves talvez sejam uma das coisas mais belas que a natureza já tenha feito. E, tanto pela sua complexidade, né? As suas danças muito convincentes, persuasivas, quanto as suas cores exuberantes, né? A própria, quem também refere a isso é a própria Simone de Beauvoir, né? Quando ela diz que uma das injustiças fundamentais da natureza é que os machos sejam tão exuberantes, né? É uma coisa que ela não nos atribui a nós, humanos. Ela diz que nós, humanos, machos, não somos assim tão exuberantes, mas que os outros machos da natureza são realmente exuberantes, né? Então, nesse aspecto, talvez a ausência dessa linguagem fundacional, intersubjetiva entre os animais, ela esteja operando justamente nessas aptidões, né? Que a seleção natural foi organizando dentro do que é o cosmos, né? Vivenciando a si mesmo, né? Talvez, acho que dentro da filosofia indígena é isso que o Ailton Krenak quer, de alguma maneira, mostrar. Que tudo que a gente pensa é extremamente importante porque nós somos o cosmos pensando a si mesmo. Então, é por isso que esse paradoxo é tão forte. Porque nós pensamos o cosmos como se fosse uma coisa fora de nós. Sendo que ele, até o carbono de dentro dos nossos ossos é feito dele. Então, essa interioridade fora, natureza e cultura, é uma separação bem, do ponto de vista antropológico, e aí a epistemologia do Levi-Strauss é problemática, né? Por isso que nesse sentido. Não sei se eu compreendi a sua pergunta, Rafael, mas talvez eu ache que tenha sido isso, né? Ah, então, beleza. Imagina, imagina. É. Algumas observações. Eu gostei bastante da apresentação. Eu ouvi brevemente alguma coisa ou outra coisa. Eu ouvi muito de um estudo, que a gente está na faculdade, que a gente está na faculdade, não é uma faculdade, não é uma faculdade, não é uma faculdade, mas o primeiro dia passo mesmo. E o primeiro dia passo mesmo. E o primeiro dia passo mesmo. Eu gostei bastante dessa, onde você falou que essa cisão, por exemplo, da mental, entre humano e da presa, começou, segundo o Levi-Strauss, no Neolítico. Eu achei uma conclusão bastante interessante do Levi-Strauss, porque faz sentido que no Neolítico, quando surge o sedentarismo, que é o que vai possibilitar ao ser humano dividir o trabalho de tal forma que ele possa ter o osso para se dedicar a utilizadas formas da linguagem para poder pensar, de certa forma. E esse pensar, de certa forma, vai escolher na Grécia a filosofia como a sua origem do pensamento ocidental. E eu achei interessante ele colocar isso, porque isso faz se contradicizar, digamos assim, na modernidade. Isso começa com Platão, na verdade, que as pessoas entendem, mas assim, essa cisão fundamental que foi possibilitada pelo Neolítico. Começou, de fato, como o início dessa história, com Platão, quando ele, a partir da apreensão que ele teve da cultura grega, a partir da cisão que o orquismo fazia entre alma, em um ano em que ele criou o dualismo. Criando o dualismo, ele vai criar o status, não só para o humano como algo superior em relação aos outros seres e em relação à natureza, mas também em relação ao pensamento racional, lógico, da linguagem filosófica, que o Platão criticava, que eles falam, mau uso da linguagem, né? Sobre outras, digamos assim, operações do conhecimento, como você utilizou no primeiro que isso trouxe. Fazendo um pulo para a modernidade, no Kant, por exemplo, a gente vai ter, digamos assim, uma formulação moderna desse pensamento platônico, até o que a gente reconhece. E essa formulação moderna do pensamento platônico ganhou tal abrangência para as instituições da modernidade, da nossa cultura, para o direito, para a ciência, que a gente não consegue pensar. Agora, nesse paradigma, Kant colocou, que é a crítica da razão pura, que é o fim da metafísica, que, digamos assim, seria o resquício mais primitivo do pensamento platônico, colocar assim, e a partir disso, Kant reafirma a cisão fundamental, não só entre pensamento e não pensamento, o corpo, o sentimento, o instinto, ele vai também fundamentalmente colocar essa cisão do homem em relação à natureza, também do homem em relação ao que não é racional. Então, digamos assim, essas duas cisões que aparecem separadas, que o Platão se juntam no Kant e na modernidade, que ele vai dizer, olha, ele vai colocar de mão assim um argumento que não é biológico, mas ele parte da biologia para fazer uma afirmação metatriz, de que o homem é o único ser racional, ele, portanto, é o único ser que tem dignidade e, portanto, ele age nesse mundo das finalidades, que é um mundo superior em relação à natureza, em relação aos instintos, em relação ao corpo, em relação a todas essas duas cisções. E isso abre um precedente para o direito para as instituições modernas não só olharem para a natureza como coisas, não só olharem os animais como coisas, mas olharem os seres humanos também como coisas, porque vão ver nesses seres humanos características mais relacionadas e, portanto, o instinto circula a nacionalidade. Perfeitamente. Eu acho que essa via aqui, digamos assim, dessa cisão que surge entre pensamento de corpo e decisão de homem e natureza, que é juntada no Kant, pode ser uma via interpretativa para pensar a relação da antropologia do universo para os nossos direitos. Porque o direito, na minha visão, é a fundamentação máxima dessa cisão fundamental. É, digamos assim, a impostasiação com essa ideia de que o homem é superior e de que a razão é superior a tudo o resto, no direito. E daí, o direito está trazendo a argumentação e discutindo com o bem supremo que a gente diz. Justamente, perfeitamente. Sua observação é muito interessante, Miguel. E, de alguma maneira, isso se chama de impostasiação. É muito interessante porque o direito, historicamente, é um instrumento dos livres. E a liberdade tem um trabalho cultural muito forte em relação à natureza. Porque a natureza não tem liberdade. Essa é a visão histórica fundamental que gera as diferenças culturais. Mas isso que você comentou a respeito das diferenciações entre outros seres humanos, porque eles também são extintos, do auge da ilustração kantiana, no momento em que o Kant estava escrevendo a crítica da razão pura, milhões de negros africanos estavam sendo trazidos para fazer plantação de açúcar no Brasil. E adoçar a boca do próprio Kant, com o açúcar que estava sendo mandado para lá. E sob o ponto de vista de que eles não eram livres, por natureza, porque eram muito próximos dos animais. Ou o que se faz mesmo com as mulheres, historicamente, mesmo na própria Grécia. As mulheres, o Aristóteles dizia que uma mulher inteligente é um fato antinatural. Justamente porque pensava-se que a mulher pensava com o útero. Então, de alguma maneira, ela não era livre porque era refém da própria natureza. E é justamente nesse aspecto da liberdade que essa vida secreta dos animais, que pode, de alguma maneira, fazer algum sentido dentro dessa teoria do caos, uma espécie de teoria pregressa da epistemologia, faz algum sentido para tentar mostrar para nós que, assim como outros seres humanos também já foram historicamente excluídos desse reino da liberdade e do reino do direito, os animais também foram. E são até hoje. Hoje, se a gente imagina, por exemplo, a indústria do abatimento dos animais, se a gente imagina, é um alchevites. Porque se você começa a assemelhar que os judeus, em algum momento, foram vistos como animais ou algo pior, ratos, né, que era esse o termo que o terceiro raio usava, eram animais, então podiam ser abatidos. Então, hoje, se a gente traz isso à tona, também existe um genocídio acontecendo. E é interessante porque o direito, às vezes, não está perdido. Eu tento pensar isso. Eu sou um otimista. Eu sou um niilista otimista. E, no ponto de vista do direito, eu também penso isso. Porque são inúmeras as experiências que mostram que esse reino da liberdade pode chegar até esses não falantes que têm a sua vida secreta, né. E o exemplo mais claro disso é a Pachamama, da Bolivia. O fato da Constituição ter colocado ela como um agente fundamental, um sujeito de direito fundamental, que precisa ser protegida pelo povo boliviano, é, literalmente, o reconhecimento dessa espécie de cisão metafísica que foi estabelecida entre a natureza e a cultura e que, de alguma maneira, é agora resgatada fragmentariamente em lugares diferentes do globo, mas que também, justamente, acabam trazendo essa figura mitológica que a gente, por ter a nossa tradição do pensamento ocidental, acaba, seja na França, seja aqui no Brasil, por ver refletido em termos como Gaia. Hoje, a discussão se Gaia tem ou não... A própria discussão do James Lovelock, né, que é uma discussão, talvez, do ponto de vista científico, o problema mais... a investigação mais aprofundada e incisiva do ponto de vista de repetição de multidisciplinaridade, quando o Lovelock estabelece lá o princípio de homeostase para o planeta, ele, de alguma maneira, está querendo humanizar o próprio planeta. Ele está querendo dizer, não, o planeta é um organismo, do ponto de vista celular, nas mesmas taxonomias, nas mesmas relações químico-físicas que nós estabelecemos para decidir o que é uma célula, o que é um ser procarionte, o que é um eucarionte, para definir o que é um órgão, para definir o que é um ser vivo. Então, ele está, literalmente, fazendo uma espécie de filosofia da homeostase. A gente quer definir um nível no qual vai chegar um momento que a gente acha um estado de equilíbrio e, a partir desse estado de equilíbrio, a gente consegue dizer isso aqui é um organismo. E essa é a hipótese dele, né? Infelizmente, é uma hipótese, porque, do ponto de vista da discussão a respeito do que a gente pode fazer ou não com os recursos naturais, há interesses enormes, né, do que a gente pode ou não fazer com eles. Então, é muito difícil reconhecer que a natureza é uma coisa que não é uma coisa, é um sujeito, né, um sujeito de alguma coisa, né, que a gente sujeitou, para usar a expressão do francês, né, que, em francês, sujeito é súdito. Então, por isso que, de alguma maneira, tem uma passagem do Viveiros de Castro que talvez acho que regula bem isso. Ele diz que, se do ponto de vista a modernidade e o pensamento moderno ocidental é tentar objetivar tudo ao ponto de não existir mais nada de subjetivo em uma coisa, o procedimento ameríndio da filosofia indígena é justamente o contrário. É você conseguir interpretar o máximo possível do sujeito que existe em uma coisa. É literalmente o processo inverso. E é por isso que ele usa, para poder exemplificar isso, uma passagem do Lévi-Strauss, no livro dele, o Raça e História, que ele fala do episódio das Antilhas, que é quando os espanhóis se encontraram pela primeira vez com os indígenas. E os espanhóis olharam os indígenas, mutuamente as imagens se formaram, e os espanhóis tiveram como primeiro problema filosófico grave que levou, por exemplo, à controvérsia de Vale Odolique, que é um episódio, do ponto de vista histórico, fundamental. O maior centro de poder político e filosófico da Europa manda pessoas extremamente qualificadas discutir se aqueles indígenas tinham alma. Porque essa era a categoria da humanização europeia era justamente a capacidade de se ter alma. E os indígenas olharam aqueles espanhóis e pensaram, será que o corpo deles é como o nosso? Porque eles são deuses. Esse foi o grande, aquilo que o Dúcio chama de momento do sexto sol, na filosofia narratua, que é os astecas. Quando eles viram os europeus chegando, eles acharam que eles eram deuses que estavam vindo para o fim do mundo. ou para a dádiva suprema. Então, quando eles viram uma divindade chegar, eles pensaram, tem corpo. Será que dói como a gente? E quando eles mataram os primeiros espanhóis, o que eles fizeram? Dissecaram, abriram, começaram a ver, nossa, é duro que nem a gente. Tem osso igual a gente. Sendo que do outro lado estava lá, os maiores bispos na Espanha lá, fazendo, não, não pode. Não pode não. Eles podem até ter um templo imenso lá, tem arquitetura. As casas lá, desesperadas, vocês têm que reconhecer, eles têm cultura como nossa, eles só podem ter almas. E eles discutindo isso, para saber se eles tinham cultura, enquanto os outros estavam dizendo, será que eles têm natureza como nossa? Então, é um episódio assim, antropológico e etnográfico muito interessante para fazer, pensar justamente isso. Então, eu acho que o papel do direito não está morto. O pensamento selvagem serve, talvez, de alguma maneira, para mostrar para o direito que existem tantos outros sujeitos que a gente trata como objeto e que necessariamente não são. Então, talvez, trazer essa reflexão para o direito e de uma perspectiva antropológica é justamente estranhar para fazer algumas demandas surgirem. Assim como não surgiram no tempo, por exemplo, do abolicionismo. quando os negros eram escravizados e eram vendidos como coisas. Ou, simplesmente, como as mulheres eram totalmente suprimidas de qualquer tipo de opinião e porque eram próximas da natureza. Então, talvez, o nosso estágio fundamental seja realmente humanizar a natureza. Tudo. Tudo. Não para destruir o humanismo, mas para fazê-lo ser uma nova coisa. Uma coisa diferente. Uma coisa que a vida mude de conceito, de alguma maneira. A vida vai mudar de conceito. Então, era mais ou menos isso. Acho que a Amélia era isso aí. É isso aí. Muito obrigado. Eu acho que a gente pode dar tchau para o pessoal. Pessoal, muito obrigado. Agradeço muito. Muito bom e complexo. Muito bom e complexo. Vamos lá. E...